Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a Enoise, podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Eu sou o Kelvin Andrade, fotógrafo do Macrã 3 e meu papo de hoje é com vocês, exatamente. E a gente vai mostrar pra vocês o novo cenário do Enoise Podcast. E pra você ter uma experiência completa, a gente vai entrar aqui. Isso aqui é o corredor, galera. O convidado entra por aqui, ó. Então a gente vem pra aqui, ó. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. É por aqui, ó. O sapo tá aqui já. Essa é a parte de trás. É a parte que ninguém vê. Só, gente. Suelen fica aqui, exatamente onde Suelen tá. Ela vai ficar aqui. Ela fica por aqui, ó. Conversando. Ela fica só conversando aqui com a gente. Aqui, ó. O microfone de Suelen é esse. Aqui fica o áudio, a mesa de áudio, né, gente? Onde a gente grava o áudio, né? Isso mesmo. A mesa de áudio já serve pra isso, né, não, sapo? É. Aí aqui é o computador, onde a gente grava o áudio. E os convidados dos convidados ficam sentados por aqui. Aqui tem umas cadeiras. A gente bota mais algumas cadeirinhas e fica por aqui. Beleza? E tem mais um detalhe que a gente não mostrou pra ninguém ainda, mas olha, que coisa linda, maravilhosa. Tem uns ar-condicionado. Bate palma, gente. É, tem que bater palma. Todo mundo que tá em casa agora, bate palma. Bate palma. Bate palma, ninguém que passa calor mais, né? Não passa mais, não. Só porque a porta tá aberta, senão estava tudo frio. Beleza? Então é isso, ó. Aqui em cima, vai pra trás, câmera. Câmera man, que é Sueli. 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 Aqui, galera, a gente fez um perfilado. A gente passa tudo que é de energia do podcast dentro desse perfilado. O nome é perfilado mesmo, sapo. É, né? É perfilado, né? Perfilado, perfurado. Por quê? É perfurado e passa fio. Só isso. Aí a gente botou a iluminação aqui, ó. O principal que ilumina o convidado e a minha beleza. E temos também outras adaptações aqui, que é pra outras iluminações, que ainda tá pra chegar e que a gente vai revolucionar muito mais a iluminação desse podcast. Aqui fica as câmeras, ó. Tá vendo? As câmeras que pegam o convidado, ela fica um pouco mais pra trás. Essa também fica um pouco mais pra trás. Aqui, ó. E aí, essa câmera de cá filma o convidado e de lá filma a beleza natural da pessoa que está apresentando aqui essa parte de trás pra vocês. E agora temos uma novidade nova. Faz duplo silêncio, assim. Novidade nova que é a terceira câmera. Que vai ser uma discleta GoPro pra filmar todo o cenário lindo e maravilhoso pra vocês. Mas já tá bom, né? Vocês já estão cansados de me ver aqui andando e fazendo coisas não muito engraçadas pra vocês. Vamos passar a mostrar a mesa. Mas pra isso, eu vou me acomodar. Eu, Suelen e Sapo vamos nos acomodar pra gente ter aquela conversa natural e explicar a vocês como foi que a gente chegou na concepção de todo esse cenário por aqui. Beleza? Vamos com o noise. Voltamos! Agora estamos já no cenário que a galera vai ver todas as entrevistas daqui pra frente até a gente mudar de novo. E que provavelmente a gente vai mudar rápido. Assim, não tudo, né? Até porque, gente, venhamos e convenhamos. Acrescentar. É, venhamos e convenhamos. Temos muita coisa pra acrescentar ainda. Nessa parte dos bastidores, a gente ainda vai pintar a parede. A gente tem muita coisa pra fazer. Sendo que, como essa é a parte que ninguém vê, quase nunca vê, só nos stories mesmo. Aí a gente deixou ela mais pra frente, como a gente precisa gravar daqui pro ano que vem. Muita gente ainda massa que vai rolar por aqui. E a gente precisa adiantar essa parte visual, né? A parte que vocês veem. É verdade. E é importante assim falar, eu acho, que a galera que tá ouvindo o Spotify... É verdade. Tem vídeo no Spotify, quem escuta no Google Podcasts, etc., no Deezer. Galera, vão ver uma fotinho, pelo menos no Instagram, porque tá bonitinho, viu? Essa, galera, vamos lá, vocês que estão assistindo, ouvindo, vocês que estão nos ouvindo, Ibsen, vai pro YouTube, pô, só dessa vez. Vocês que estão aí no Spotify, quem tá no Spotify pode ver, né, Suelen? Já tem lá pra o vídeo que já tá rolando. Tem, pra ver, a gente tem vídeo no Spotify. Mas quem ouve no Deezer, Google Podcasts, dá uma passada no YouTube, dá uma sacada como tá as coisas, que tá bonitão pra caramba, né? É verdade, é verdade. E sim, já tá... a gente já abriu a câmera? Ainda não, não vamos abrir essa câmera. A gente não abriu a câmera. Vocês já vão ver que tem um aparelho com um tijolinho aqui atrás, né? É só um... como é que se diz? Um spoilerzinho do que... Um spoilerzinho do aparelho. Daqui a pouco a gente dá um pisca aqui na... Pisca, pisca, editor! Faz assim, ó. Só um pisca, só um pisca, assim. Só um pisca. Um pisca? Não. Não? Não, sei lá. Pisca. É bom que mais vocês mesmos seus editores, né? É, Suelen que vai editar. É pau. E aí, como é que foi que a gente pensou nesse cenário? Vocês podem perceber que tem uma parede de tijolinho... Mas peraí, já que a gente vai começar a falar sobre isso, sobre esse momento. Vamos abrir até... vamos mostrar, inaugurar de fato essa câmera aberta, né? Que mostra todo mundo. Vamos, vamos. Vamos fazer uma contagem regressiva. Três. Dois. Um. Aí! Abriu, galera, então. Abriu, olha aí. Como vocês podem ver, tem uma parede de tijolinho, pra quem tá ouvindo aí, tem uma parede de tijolinho, que a gente fez ela num suor da bexiga. Foi difícil, viu, galera? Foi difícil. Não compramos, assim, totalmente pronta, né? A gente teve que... a gente vai botar umas imagens aí da gente construindo esse negócio, viu? Na realidade, existe uma dificuldade muito grande no Brasil, que a gente só descobriu depois que a gente definiu a identidade visual, que é muito difícil encontrar a coisa roxa. É... Mano, realmente não é coisa comum de se ver, né? Mas, enfim... Não é comum ter esse roxo lindo que a gente tem aqui, entendeu? Aí a gente teve que comprar um painel, painel... Isso aqui é um painel 3D, a gente teve que comprar ele, branco, e teve que arrumar uma forma de pintar, porque até então a gente não sabia, né? A gente não tinha como pintar, e aí aqui todo mundo é alérgico, todo mundo ficou com alergia alguns dias, porque a gente pintou tudo na mão. Foram... Aqui nessa parede tem 25 placas, né? 25 placas de 50 por 50. De 50 por 50, essa cor a gente escolheu a dedo, que é a cor da logomarca, é a cor que tá na nossa logomarca ali, ó. Que inclusive tá na TV, além que agora a gente tem TV, menino. Na vertical! Na vertical, porque elas são o quê? Chique! Ligado, né? Todo mundo bota na horizontal, eu vou botar na horizontal não, eu vou botar na vertical. Entendeu? É formato Reels aqui. É verdade. Tá entendendo. Eventualmente vai ter umas propagandas, umas coisas aqui, que vocês vão estar assistindo e vendo, não sei o quê. E falar nisso, a gente esqueceu de falar das G5, né? A G5! A G5 que ajudou a gente a montar esse cenário aqui, responsável por isso, hein? O melhor receptivo aeroportuário. O melhor receptivo aeroportuário. Tá dado o recado, galera. Tá dado o recado. Antes da gente chegar aqui, num formato geral, a gente teve várias etapas, né? Foi, cara. A gente teve várias etapas. Tu tava um tempo fora, vocês devem ter escutado isso, porque passou dois meses fora, não foi sapo. Uma livre pra vocês, né? Mas todo dia a gente se falava. É verdade. É, a gente se ligava e tal, se falava. E aí a gente, Kelvin sempre dizia essa ideia, assim, velho, eu queria mudar o cenário. Eu queria mudar o cenário e eu ficava com isso na cabeça de mudar o cenário. E foi aí que eu, quando eu quero ter alguma ideia, eu sempre vou conversar com Kelvin e depois eu vou conversar com o sapo, que está aqui do meu lado. Que é a pessoa que faz a gente botar em prática as coisas. Tipo, não sei como fazer isso. Ó, tu vai fazer assim, assim, assim. É, e a gente vai e faz. Inclusive, a gente está pensando em fazer outra coisa pro cenário. E a gente já estava aqui no Pinterest procurando referências pra fazer isso. E a gente teve essa ideia agora. Se a gente for gravar e chega aqui, eita! Então é isso, gente. É verdade. Então a gente modifica tudo e faz tudo. E aí, beleza, eu fui na casa de sapo. Quando cheguei na casa de sapo, o pai dele estava lá. E o pai dele é arquiteto também. E aí a gente começou a conversar, disse, cara, eu queria mudar o cenário, não sei o quê, etc. E aí eu lembro que sapo tinha acabado de comprar um... Comprar não, tinha, pega um notebook novo e tal. Foi, eu peguei um recente e a gente estava até procurando lá na hora, né? Foi, tu estava fazendo alguma coisa assim e estava ligado na TV. E a gente lá procurando, procurando, procurando e tal. E aí, quando eu comentei com o pai dele, eu disse, queria mudar. Aí o pai dele, mas você quer fazer o quê? E eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não tinha nada assim. Aí ele fez, mas você precisa... Uma conversa que era dando, teoricamente, 20 minutos. A gente passou duas horas olhando coisas que poderiam acontecer. Que poderiam acontecer. E aí, seu Fernando fez assim, você precisa trazer elementos pra mim. Aí eu voltei pra casa com isso na cabeça. Só que lá, naquele mesmo momento, a ideia que eu tive lá assim, rapidamente, foi... Véi, tem tijolinho na longomarca. Por que não a gente não faz um negócio de tijolinho? E aí, seu Fernando lembro que falou assim, bota papel de parede. E aí, eu e Sapo, a gente fez, véi, imagina um papel de parede 3D, pô. Vai ser muito mais legal de fazer e tal. Vai ter textura, a galera vai poder tocar. Essa ideia de tijolinho. É verdade. Que a gente quer fazer. E aí, eu lembro que eu voltei pra casa. Eu peguei o caderno e comecei a desenhar a ideia que eu já tive desse espaço aqui. A priori, depois, no futuro, essa parede aqui vai mudar também. Mas a gente decidiu, vamos deixar as cortinas, já que a gente vai fazer mesmo, na mão. Vamos fazer tudo mais simples e tal. E, enfim, foi basicamente isso pra chegar nesse negócio aqui. Aí, foi massa. Porque quando eu cheguei, eu cheguei já, tipo, meio que com a ideia de, tipo, vamos mudar tudo, véi. A gente precisa mudar, a gente tem que comprar ar-condicionado. Porque, porra, na moral, era calor aqui. Esse quarto que a gente tá gravando, ele é poente. Então, assim, a gente tinha um lance de vamos só gravar de noite. Que é pra o convidado não ficar suando aqui dentro. O estúdio, né? No estúdio, a gente tinha um... A gente tinha até um ar-condicionado, mas não dava conta, não. Mas ele não dava conta, tá? A gente se ligou que, porra, tá quebrado esse ar-condicionado, né? Aí, vamos botar um novo. A gente botou um novo e tal. A gente conseguiu a TV também. É, a TV foi um patrocínio de Enoque. A gente conseguiu a TV. A gente conseguiu a TV. E, véi, basicamente isso. Aí, quando a gente volta, aí a gente teve um problema com a luz. Que era pra botar as luzes. Eu queria tirar aquela luz que vinha dessa parede aí que ninguém via. Tinha uma luz, um LED, né? Um amarelo. Amarelo, que ficava do lado direito. E outro ficava do lado do convidado. Do meu lado e do lado do convidado. Que ocupava um pouco de espaço. Era bem feio também. Ele era praticamente onde fica a TV. É, exatamente. Era praticamente onde fica a TV, galera. E era bem feio, assim. Uma das ideias, na real, antes de tu completar, de a gente mudar o cenário, era pra gente dar uma experiência boa também pra o convidado. Porque quando a gente montou isso aqui, que era em outro local, a gente montou muito numa ideia de passar uma experiência boa pra quem tava assistindo, né? Foi. E aí, a gente não tinha muito essa coisa de, tipo, a galera chegava. Eu lembro, tipo, até traiu. O Oliveira falou assim uma vez. Olha aí a cortina de vóinha. Porque eram quatro cortinas rodeando, assim. Era simples, assim. A mesa, quatro cortinas e sol, sabe? Era só quatro... Inclusive, eu vou procurar a imagem pra vocês verem. Era um ambiente que ele não era preparado nem pra ter ar-condicionado. Exato. A gente fez lá a parada. Inclusive, eu acho massa essa câmera aberta porque tá mostrando a mesa, entendeu? E vou botar vídeo da gente... Construindo a mesa também. Fazendo a mesa também, lixando esse negócio aqui. Finalmente, ela apareceu. Ela apareceu. Depois de um ano e não sei quantos meses... É, uns dois meses por aí. Ela apareceu. É... Esqueci pra gravar. Então, aí... É isso. A gente tinha uma experiência, né? A gente queria passar... A gente teve o rolê de tipo... O que fazer com a iluminação? Exatamente. O que fazer com a iluminação? Eu lembro vocês me perguntando muito, procurando muito. E eu dava, sei lá, umas 5, 6 ideias possíveis, diferentes e... Lá vai a gente. Sair em loja, em loja, procurando as melhores opções. É. É porque assim, galera, tem um negócio que é o seguinte. Montar a iluminação, como a gente trabalha com vídeo e tal, massa, é lindo de montar, sabe? A gente sabe o que vai usar. A gente pira, né? O que não vai usar e tal. Mas toda vez eu penso assim, como é que eu posso fazer isso gastando o mínimo possível e fazendo o que seja algo montável e desmontável? Exato. Porque se eu quiser montar isso aqui no outro lugar, eu vou montar, galera. Exatamente. Então, assim, é todo um conceito de tipo, vou... Quero gastar pouco. Eu quero gastar pouco mesmo, sabe? Eu só vou usar a minha criatividade. Sim. Então, tudo aqui... Tipo, a gente foi na concor... A gente viu as... A gente vê as ideias nos lugares maiores e aproveita e depois pega assim, vai... Como é que eu faço pra viabilizar isso e que não fique feio também? Não pode ficar feio, né? Exato. Então, a gente vai lá e compra os demais e funciona, assim. Super funciona. E uma coisa que aconteceu foi quando a gente ligou essas luzes pela primeira vez, todo mundo ficou... Uau! Meu irmão, foi mágico, viu? Foi bom demais. Porque elas são três lâmpadas, né? Em três... No caso, no total, dão seis. Que fica em cima aqui, em cima de sapo. Tem três lâmpadas que são spots apontados pra Suelen e pra sapo. Que eles fazem o backlight. Que é o quê, Suelen? Explica o backlight pra galera. É uma luz que vem de trás, assim. São uns bonitinhos, sabe? Que faz o contorno do cabelinho. Tá vendo o contorno aqui do meu cabelinho? Quem tá no Spotify não vai... Quer dizer, quem tá no Spotify vai ver. Mas quem tá ouvindo não vai ver. Mas vai imaginar, né? Mas vai imaginar. Tem um contornozinho amarelo, assim, nos meus cabelos. Faz um... Me separa do fundo. Fica bem... Fica bem tranquilo. Então, mas tem uma coisa que eu quero dizer, assim, que eu tô muito orgulhosa desse cenário hoje por N motivos. Porque a gente começou num ambiente que era pra ser uma sala. Uma sala de casa mesmo. Desmontou tudo na raça. Nós três, né? E seu Fernando junto, também ajudando. Montamos tudo na raça. Não tinha ar-condicionado. Não tinha nada. A gente ficou pouquíssimo dinheiro. A gente conseguiu fazer um negócio bonito. E hoje ele tá evoluindo pra uma sala que tem ar-condicionado, que tem TV. E que vai ter outras coisas aqui ainda que vão melhorar a experiência, sabe? Inclusive, se você tá aí agora e quer colocar uma obra sua, uma arte, alguma coisa, nessa mesa, envia pra gente. É, essa mesa está vazia. A gente vai encher isso aqui de elementos pra ficar mais bonito. Então, assim, eu fico muito orgulhoso da gente fazer isso por um ano, toda semana, tá ligado? E, tipo assim, isso aqui tem realmente nosso suor, assim, de verdade, nossa mente. E tá bonito, não só por isso. Eu fiquei, quando isso aqui colou na parede, a gente ficou meio assim, foi, caramba, que massa. Porque tem aqueles... A gente colou uma fileira, todo mundo ficou... É, meu irmão, eu fiquei com muito medo desse negócio de estar feio, velho, não vou mentir. Eu fiquei. Eu fiquei, cara, mas isso aqui... E eu ainda tô numa enóia, né? Todo dia eu falo, meu irmão, tem que ter alguma coisa ali atrás e não sei o quê, tá muito roxo. Até amanhã, a sala roxinha, né? Mas não sei o quê, e aí a gente ainda vai complementar. Então, se você tá aí assistindo, chamada pra ação, mais uma, mais uma. Chamada pra ação. Se você tá aí e quer dar uma ideia pra gente fazer aqui, se for boa, a gente acata. E bota. Se não for boa, a gente não bota não. A gente passa. A gente passa. Mas assim, na primeira fileira que a gente colou, então não ficou... E aí, né? Mas quando terminou, foi muito agradável de ver, assim. Foi massa. Foi, velho. Foi muito feliz, assim. Foi. Eu dormi aqui, ia botar a cadeira e ficar olhando até adormecer. É, foi muito bom, né? Foi uma sensação muito boa. Eu pensava... Eu fiquei com muito medo, porque como fui eu que dei a ideia, eu falei, meu irmão, isso vai dar merda. Diga aí a autoestima da pessoa. Isso vai dar ruim. E quando dá ruim, eu vou dizer, meu Deus, é dinheiro jogado fora na parede e eu vou ter que refazer. Enfim, mas deu tudo certo. Tá aí um cenário novo. E sem falar aquelas alterações que a gente faz aqui que ninguém vai ver, né? Que é tipo, elétrica. Exatamente. As coisas justas que a gente passa o dia inteiro fazendo. Eita, é mesmo, sabe? Tu lembrou agora. Tem o desafio dos fios, galera. A gente ficou matutando esse negócio, porque é o seguinte, eu não queria que os fios ficassem passando por baixo, assim, que como eu já falei, eu queria que isso aqui fosse uma experiência da galera entrar aqui e falar, porra, que massa, meu irmão, super confortável, tô me sentindo em casa e tudo mais, uma conversa, tipo, realmente agradável de todos os aspectos, assim, pra pessoa se sentir à vontade e soltar todas as fofocas que ela tem que soltar pra gente e fofocar que a gente não é de ferro. Mas, é... E aí eu fiz, véi, como é que a gente vai passar, né, esses fios? Aí eu, tipo, fiquei em casa a madrugada inteira, coitada, a madrugada inteira. E se a gente fizer isso? Se a gente fizer aquilo? Aí a gente comprou um... Como é o nome? Um X. Uma calhazinha, né? Uma calhazinha X e arrudeou, passou os fios por dentro e veio aqui. 10 metros. Devemos que comprar 10 metros de fio de microfone pra todos esses fios passarem por dentro aqui. Então, assim, esses fios que é pra chegar ali, do outro lado... Naquele lado onde a pessoa precisa. São 10 metros. Tem que dar uma volta na sala inteira. Tem que dar uma... Exatamente. Na sala inteira. Pra chegar lá. Mas, assim, galera, é isso, é a experiência. Isso aqui não é nada mais que a experiência. E tem uma coisa que eu quero falar também, que a gente quer que vocês façam parte dessa experiência. Exatamente. Por isso que a gente tá mostrando isso pra vocês, que é massa mostrar a construção e tal. e a gente quer cada vez mais sugestões. Então, essa mesa aqui ela tá vazia pra receber coisas. Se vocês quiserem mandar coisas, se vocês quiserem sugerir ah, bota o negócio ali no canto, a gente vai ouvir tudo com cautela e vai... Podem mandar coisas pra gente. Vocês podem fazer isso, podem fazer aquilo. Tem mais uma coisa que é uma novidade que a gente deixou pra lançar aqui, que é uma coisa mais surpresa, que muita gente já pediu e a gente sempre viu e ia ver qual é a melhor forma de fazer, mas vamos lançar definitivamente o grupo do WhatsApp do E-Noise Podcast. O grupo do WhatsApp. Ó, no grupo do WhatsApp tu vai ter acesso às coisas antes. Vai vir artistas aqui, então tu já vai ver as coisas ao vivo. Você vai poder fazer perguntas pros artistas exclusivas. Perguntas do grupo do WhatsApp. A gente vai falar lá, vamos gravar com fulano de tal, fulana de tal. Mandem as perguntas, vocês vão poder mandar as perguntas pro vídeo. assim, ó, que nem aquele negócio lá da Globo, da Globo. Tipo assim, aquele negócio da Globo. Qual o Brasil que você quer? Aí você, o Brasil que eu quero... Menino, você é velho demais. O Brasil que eu quero é um Brasil assim, assim, assim. Você vai poder fazer a mesma coisa, sendo que uma pergunta pro seu artista preferido ou pros artistas ou pros especialistas que vêm pra cá. Então a gente quer que você construa, que faça parte. Do mesmo jeito que a gente botou a mão aqui, a gente quer que você participe escrevendo coisas pra gente, participando com perguntas e o que mais? E o melhor de tudo. E tendo acesso a vídeos da galera que tá aqui que a galera não vai ter. É. É isso. E o melhor de tudo, galera, é de graça, pelo menos por enquanto. Não, pô, é de graça. É de graça. Eu sei, pô, é uma piada, piada. Isso é piada, gente. É uma piada. Isso é de graça, pô. É só a gente entrar lá e a gente... Pra gente conversar que eu gosto de conversar com vocês. Eu fico detrás das câmeras. É isso. Às vezes eu apareço por aqui. Mas é isso, Helio. O que é que você achou do cenário? Ah, foi o que fiz, assim, né? No sentido de... Não foi o que fiz sozinha, tá? No final, só nada que eu faço sozinha. Mas, assim, eu pensei e ver o negócio tomando realidade foi bom e funcionando, sabe? Porque eu lembro que teve uma vez que tu falou assim, mas, Suelen, a gente precisa fazer tal e tal coisa. E eu disse assim, Kelvin, se tudo sair como tá na minha cabeça, vai dar certo. Aí tu fez assim. Aí tu fez... Aí ele fez assim. Tá, vou confiar em você. E foi aí que eu fiquei com medo de dar errado. Caralho, eu sou o motivo da depressão, Suelen. Você dá confiança, a pessoa treme, né? É, eu mostrei. Eu mostrei convicção, né? O importante é ter que... Galera, o Rios pra você. O Rios inspiracional. Mostre convicção e chore só por trás. Tem a convicção daquilo que você fala e depois você chora no quarto sozinho. É isso. Sapo, o que é que você achou do cenário? Cara, mudou muito a cara do que era antes pro que tá agora, assim. Tipo, o ambiente ficou muito mais claro, assim, de você estar também pra conversar e tudo mais. e que no processo foi um desafio em algumas coisas, né? Tipo, não só a parte de pintar, Pintar foi difícil, galera. E aí foi com vocês, aí saiu nem... Nem... Eu nem... Vocês vão... Tava passando imagens daí da bombinha e tal. Nem tive coragem de chamar sapo pra fazer isso. Porque, assim... A gente botou tudo no lugar certinho. É. A iluminação principal junto com a TV... Deu um pau. Foi uma dor de cabeça, assim, pra tentar achar a solução. Mas a gente achou, cara. Tá lindo. Achou e tá sensacional pra mim. Essas coisas que sabe que falou foi o seguinte. Pra esse aqui tá roxinho, assim, bonitinho, como vocês estão vendo, tem uma infalinha aqui que saiu de vez em quando, mas vocês não tão vendo não. Só a gente vê. Eu tô nem vendo. É. Eu tive que passar... A gente teve que pintar de Prime. Prime automotivo, porque é um plástico isso aqui. Aí pra tinta aderir, a gente tinha que passar o Prime. Do Prime, a gente tinha que pintar roxo. Eu não tinha pistola, aquelas compressor com pistola pra pintar rápido. Então eu peguei a coisinha de Baigum, eu falei, Sueli, vou pintar com Baigum. De veneno. Foi uma semana. A bombinha de veneno de Baigum. Foi uma semana sem ir pra academia, mas malhando superior. Foi. E depois eu fiquei com o olho inchado de alergia e pronto. Mas tá aqui. O resultado é isso. E é isso, galera. E tudo isso, até o ambiente assim, tipo, ficou mais espaçoso. Exato. Porque vocês não têm muita noção, assim, de tal, o que tá olhando atrás de uma câmera e tudo mais. Mas assim, a sensação de estar aqui tá muito mais confortável. É verdade, Sapa. Ah, gente, tem ar-condicionado, né? Se é o meu lindo, se você estiver assistindo isso, tá, tem ar-condicionado agora. Venha na carne. Agora estamos na carne. Você veio no osso, venha na carne. No bife. No bife. No bão. Venha na picanha. E é isso, né, galera? E é isso, gente. Tem um episódio curtinho pra mostrar pra vocês. Participem da comunidade lá. Vamos lá. Vamos deixar o link do grupo do WhatsApp já aqui embaixo pra vocês participarem, galera. Vamos embora. Participa aí. Cola junto. Dá opinião. Vamos conversar. Vocês vão poder fazer muitas coisas. Além de fazer a pergunta, sugerir bauta que é muito importante. Chama a carne novo. A gente vai chamar a carne novo. Menino. Relaxa o bigode aí. Tem um menino. Ei, esse menino. Se tu estiver assistindo isso, eu adoro. Pode comentar mais. Cardinô. Cardinô, o cara quer que tu venha, meu irmão. Durma com a bronca dessa. E não esqueçam de entrar em contato e mandar coisa pra cá, gente. É, manda. A sua arte, qualquer coisa que você tem interesse em mandar pra cá, manda. Manda. Só não manda nudes, porque aí vai dar strike num vídeo. Mas o resto pode mandar. Nude do pé pode, né? Não, pode não. Tem pé muito feio. E é isso, né? É isso, galera. É noize. É noize. Pra quem assistiu aqui até o final, segue a gente aí nas redes sociais. É noize podcast. E aí você vai ver a gente no Instagram, no TikTok, em Twitter, em todas essas redes sociais aí que a galera tá usando, tá ligado? Então é isso. É noize. Falou. Falou. Faz a musiquinha, amor. O cenário é novo, miséria. Não. Que musiquinha é essa? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.